E aí, o que acontece? Nós tivemos, logo em seguida, um grande revés, que apesar de ser num cenário americano, o americano imperialista como é, tem influência no mundo sim, então acho importante que a gente preste atenção. Nós tivemos a revogação daquela sentença dos anos 70, chamada de Roe vs. Wade, que abria esse precedente para a legalização do direito ao aborto da mulher, que a mulher tenha o direito sobre o seu próprio corpo e pudesse interromper uma gravidez. E agora, a Suprema Corte Americana, que foi recentemente alterada, porque o Trump escolheu alguns deles. E também, eu abro um pequeno parênteses, espero não estar falando muita groselha aqui, mas nós tivemos também o caso de uma das membras da Suprema Corte Americana, cuja sigla do nome era RGB, e ela devia pegar uns FPS muito massa. Será que ela anda com os vestidos de neon? Acho que sim. A RGB, inclusive, estava sendo criticada, apesar de ser uma mulher mega sensata, pelo que eu ouvi falar, ela estava sendo criticada porque ela poderia ter se aposentado por idade durante o governo Obama, preferiu continuar, e aí tivesse ela deixado para se aposentar por idade depois no governo Biden, a escolha de alguém para substituí-la seria talvez um pouco mais sensata, mas ela veio a falecer durante o governo Trump. Então, o Trump, que acho que só escolheriam dois, acabou escolhendo três membros da Suprema Corte Americana. Então, aí eles conseguiram agora ter uma maioria conservadora. O que é um negócio, eu acho, isso talvez seja a parte que mais me deixa fodido da cabeça. Eles são juízes, não deveria existir essa discussão se são conservadores ou não, sabe? Tipo, a lei era para ser um negócio mais... É abrangente, assim, né? Não tem um lado só da parada, né? Pois é, pois é. Então, eles revogaram. Os Estados Unidos andou agora de volta, basicamente, 50 anos no tempo, porque desde setenta e pouca... Olha aí, de 1973, vê aí. Vem ali a notícia ali no Globo Play. Suprema Corte dos Estados Unidos derruba a lei que garantia o aborto desde 1973. As americanas perderam um direito que tinham conquistado há 50 anos após uma decisão da Suprema Corte. O direito de decidir sobre o próprio corpo, se querem ou não continuar com uma gravidez indesejada. Por seis votos a três, os juízes derrubaram a decisão de 73. Com isso, os Estados poderão decidir se criminalizam ou não a prática. Pois é. Caralho, você regredir 50 anos, cara, de história e de luta, né? Porque, para pra imaginar, Cauê, o tanto de mulheres e de pessoas que estavam a favor dessa lei, que morreram nessas manifestações, nessas passeatas, foi derrubado. Pois é. Assim. Eu vi uma menina americana tweetando, nossas filhas não deveriam estar lutando as batalhas que nossas avós já ganharam. É exatamente isso, cara. Tá ligado? É um regresso absurdo. Inclusive, eu vou tirar o chapéu aqui, rapidinho, para a matéria do jornal hoje, que faz uma espécie de crítica aqui no subtítulo, né? E diz sobre o direito de decidir sobre o próprio corpo. O jornalismo tem sido também meio triste em alguns momentos, porque ele simplesmente reproduz algumas paradas muito perigosas, né? A matéria simplesmente fala Bolsonaro diz que vacinas não funcionam. Em vez de dizer, Bolsonaro mente ao dizer que vacinas não funcionam. Bolsonaro diz que vacinas não funcionam sem provas. É, vai pelo que vai dar mais clique, né? É, pois é. Parece título de vídeo de YouTube, né? Que o cara quer só chamar atenção. Sim. Mas a diferença é que, tipo, no vídeo do YouTube a pessoa vai clicar para assistir e tal. Ainda vai destrinchar um pouquinho, né? Aí é muito difícil a galera querer ler a matéria inteira, porque normalmente, principalmente Twitter, né? Redes sociais, o que chama mais atenção é só a cabeça do texto. Pois é, pois é. Então, aqui, pelo menos o subtítulo realmente aponta o que é verdadeiro. A mulher perdeu o direito sobre o próprio corpo. Muitas pessoas diziam, e isso também acontecia no Brasil com o fenômeno do bolsonarismo, de que a gente dizia para onde estava indo a coisa e algumas pessoas diziam que estamos sendo alarmistas, né? Nossa, cara, lembra quando a galera ficava, você acha que o Bolsonaro vai matar as pessoas mesmo? Não vai. Quem sabe, meu, vou dar uma colher de chá, quem sabe ele acaba sendo moderado? Tipo assim, quem sabe ele contradiz tudo o que trouxe ele até ali, né? Ele não só matou algumas pessoas durante a pandemia e com várias posições dele, como tentou acusar, não, como ameaçou de atirar num influenciador, cara. Pois é, pois é. E não é como se ele não tivesse avisado antes de virar presidente, né? Exatamente, não foi um negócio tipo, nossa, que grande surpresa que o Bolsonaro é um fascista, sério? Nossa. Que tudo o que ele falou ia para esse caminho, né? E aí, a eleição do Trump foi a mesma coisa, as pessoas diziam que era alarmismo, que ele não ia ser tão ruim assim, ele conseguiu alterar o quadro da Suprema Corte e agora revogar a lei que garantia as mulheres terem o direito sobre os seus próprios corpos. Caralho. E aí, as mesmas pessoas que diziam que isso poderia acontecer, diziam o seguinte, este foi o primeiro passo, o próximo vai ser tentar revogar direitos LGBT, o próximo vai ser, inclusive, como os Estados Unidos tem uma quantidade de racistas declarados, movimento de neonazi mesmo, o Ku Klux Klan e o caralho, eles vão querer atacar, inclusive, questões raciais, inclusive, dando autonomia para que estados decidam sobre casamentos interraciais. Olha isso, cara, caralho. Pô, daqui a pouco a gente volta para a Lady Jim Crow, tá ligado? Se você parar para pensar que os negros só tiveram direito ao voto em 1966, daqui a pouco volta, cara, eles já chegaram em 73, eles estão vindo apagando todos os direitos que essa galera conquistou, cara. Com muita luta, mano. Com certeza.